Olá rapaziada do canal rapaziada vamos aqui gravar mais um vídeo aqui para vocês rapaziada estamos aqui com a nossa Boito Urutu calibre 5.5 é uma PCP aí carabina de pressão pessoal carabina de ar comprimido aí a Boito Urutu fabricada no Brasil aí rapaziada vamos fazer um vídeo aqui testando o chumbinho aqui slug aqui do nosso amigo aí Eloy chumbinho slug aí pessoal o Eloy do Eloy chumbinho aí muito bem falado aí na internet pessoal esse é um chumbinho pessoal que ele ele tem a saia deixa eu ver se eu vou conseguir focar aqui para vocês e a saia dele é um pouquinho fundo pessoal não é aquele da sainha bem rasa não é um slug aí da a saia um pouco funda olha aqui as especificações dele deixa eu colocar aqui no jeito o pessoal eu não tô sabendo como é que em vez de focar aqui eu tô tá parecendo é brilho eu não tô sabendo usar direito a câmera do telefone aí rapaziada ó essa é a gramatura que veio 21.2 a forma do número 217 o chumbinho do Eloy vamos fazer um teste a 10 metros pessoal é a distância que eu tenho aí a 10 metros vamos estar usando o escopo cã do nosso amigo aí Lúcio aí da bala de cargãs a nossa PCP aí com nossa bonitinha espina beleza rapaziada depois eu vou ver como é que eu aprendo o gatilho aqui muito sensível pessoal bem reguladinho aqui o gatilho vamos estar aqui porque eu não tô sabendo usar a câmera certa na distância de 10 metros vamos fazer um agrupamento aí com 10 disparos eu vou dar o primeiro disparo lá na da tábua para poder marcar e vai fazer o agrupamento baseado nesse primeiro disparo beleza rapaziada se tiver gostando dos vídeos deixa o like vamos ver como é que fica o agrupamento eu vou filmar do escopo cã para vocês beleza tamo junto e até daqui a pouco vamos lá pessoal slug do Eloy 10 disparos aí a 10 metros com a PCP Urutu da boito calibre 5.5 vamos ver como que tá ficando aí a distância aí e o agrupamento aí rapaziada vamos ver se a gente faz um bom agrupamento eu vou dar o primeiro tiro aqui só para marcar lá e depois a gente vai fazer o agrupamento baseado nesse primeiro tiro lembrando pessoal que a carabina não está ajustada para acertar na mosca nessa distância então leva em conta somente o agrupamento primeiro disparo agora vou mirar nesse primeiro disparo e fazer o agrupamento baseado nesse primeiro primeiro disparo rapaziada tá pegando embaixo como sempre já era esperado depois eu tiro a veió pessoal e mostro para vocês se eu saber a gramatura do chumbo pegou um dentro do outro deu um fly mas aí cada carabina escolhe o chumbo deu um deu dentro do outro pessoal talvez poderia ser um chumbo com defeito pessoal mas até agora já foram três um dentro do outro aquele que tá mais para baixo lá foi o fly ó lá dentro do outro de novo o chumbo eu não olhei não pesei pessoal do jeito que eu tirei da lata eu coloquei aqui pode ter sido algum chumbo aí atrapalhado mais um fly mesmo assim aceitável pessoal a tábua caiu a tábua caiu a tábua caiu beleza rapaziada foi o último disparo aí com o slug do Eloy eu vou levar uma moedinha de dez centavos lá para efeito de comparativo e vou estar filmando com o celular lá de pertinho lá para vocês beleza rapaziada vamos lá vou desligar aqui a o scope cam aqui a gente vai continuar filmando lá de perto e vamos lá rapaziada acabamos aqui o agrupamento aqui na distância de 10 metros com a pcp muito lutou desliguei a dm e nós vamos lá para poder vamos lá para saber como é que ficou o agrupamento pessoal o agrupamento ficou bom pessoal passou aí muitos disparo em um buraco só e para vocês terem uma ideia aí essa moedinha de 10 centavos esse tiro aqui foi o primeiro tiro de referência aqui em cima e aqui é moedinha de 10 centavos cobriram todos os disparos aí a 10 metros pessoal então foi um excelente agrupamento eu vou tirar aqui para estar mostrando para vocês olha rapaziada o MDF aqui de um centímetro e meio é a mesma coisa de nada pessoal o estrague que faz aí do outro lado ó é por isso que a tábua cai lá tá prensado ali de tantos disparos e furando ultrapassa aí olha rapaziada o buraco só vou colocar uma ordem de 10 centavos aqui de comparativo para vocês olha pessoal essa moda de 10 centavos aí e no eslugue do Eloy pessoal olha aqui tá vendo cobre todo agrupamento de sobra pessoal a moeda que é grande aqui para poder medir o tamanho do agrupamento que deu aí a 10 metros aí no eslugue do Eloy aí de 21 graus beleza rapaziada se tiver gostando do vídeo pessoal deixa o like aí se inscreva no canal pessoal tamo junto e até o próximo vídeo